Amor 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 E a caprichosos traz a energia Vou me acabar nessa magia E a caprichosos traz a energia Sonhar, sonhei Na terra também E eu não virei Sonhar, sonhei Na idade da terra eu sou o rei E no reinado, no reinado, no pergolho A caprichosos traz a energia E no reinado, no reinado, no pergolho E eu pego os grupos do mar Mareja, vem, mareja Chorra nas ondas do mar Mareja, vem, mareja E eu não virei, como eu não virei Mareja, vem, mareja Chorra nas ondas do mar Mareja, vem, mareja E o joelho com o milagre Música Música do novo mundo Para inventar o nosso chão Nosso chão Na Babilônia O arame nos abre em construção E até hoje ainda é o seu dia Oh meu Brasil O Brasil O Brasil Chorra nas ondas do limpeza Mareja, vem, mareja 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 Obrigado.